Música Aqui nós temos aqui um telhado, ele vem, ele está despreparado, você vê que ali não tem corte, vocês notam aqui que essa telha não está encostando, aqui no começo ela encosta aqui, encostou aqui essa fase aqui, só que lá no final ela não está encostando, por que gente? Bem, por que aquela telha está obstruindo ela colar aqui, portanto essa telha ela pode chover aqui e respingar para dentro da sua casa, do seu ambiente. Um detalhe importante, se vocês for usar uma telha de 2,40, nunca vocês podem pôr uma madeira só na ponta da telha e outra no final, sempre tem que ter um espaçamento no meio dessa telha, ok? Que é irrelativo, 1,20, 1,70, tudo depende do seu ambiente. Se caso o seu telhado sobrar uma telha, sobrar um pouco de telha e esse espaço ficar de 1,80, 2 metros, ah, está pequeno, mas tem que pôr uma telha. Eu fiz um telhado onde eu coloquei madeira com 1 metro, por que não pude usar toda a telha, nem quis cortar. Agora nós viemos aqui para a lateral do telhado, certo? Aqui, esse espaçamento aqui de cobertura de uma telha na outra, vocês tem que deixar no mínimo 14, gente, ok? Então é o mínimo para a sua água não voltar. Aqui, gente, esse caimento aqui, esse caimento aqui, dessa telha, vocês vão deixar no mínimo com 17, tá bom? Se você quiser fazer com um pouquinho mais, não tem problema, só que não pode ser mínimo, A norma pede no mínimo 17 centímetros de altura. O que é que é o caimento? É você pegar dessa ponta aqui, ó, aí você mediu, ó, você mediu. Aí chegou aqui, deu 1 metro, você vai subir dessa parte aqui para cá 17 centímetros. Aí você vai seguindo, certo? Se caso der 10 metros de extensão, significa que você vai precisar de 1 metro e 70, ok? Até aí, vocês estão me entendendo? Então, assim, aproveita aí, já vai deixando o like aí, curtindo, indicando aí o canal aí para muitas pessoas, indicando também a telha para quem não tem conhecimento. Agora, gente, a gente vai retirar aqui essas telhas aqui, todas elas, para a gente poder colocar outras telhas com os cortes já preparados. A gente vai riscar mais ou menos, não vamos passar cortando esse recorte, mas nós vamos dar a dica como fazer o recorte da telha para que ela venha encaixar. Lembrando que também aqui, ó, se você vai fazer uma casa com duas águas, a telha também fabrica aqui a cumieira. Esse espaço aqui, ó, fica vão, certo? Você vai pôr duas madeiras. Nunca é legal, se tem a cumieira aqui, ó, você pôr duas madeiras. Então, essa telha fica aqui e aqui você vende com a cumieira, porque a cumieira vai fazer o papel de vedação aqui para também não espingar na sua casa, ok? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês depois do corte feito e como fazer esse corte, porque muita gente tem dúvida, tá bom? Olha só, então você vem aqui, ó, você vai riscar aqui, ó, em cima aqui, 14, ó, certinho, ó. Você riscou 14, certo? Riscou 14, aí você vem aqui e risca 5, ó, ó, riscou 5 aqui, legalzinho aqui, ó. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai riscar aqui, ó, ó, um risquinho aqui, vai fazer isso aqui, ó, ó, aí você vai tirar esse cantinho aqui, ó, esse cantinho aqui você tira para poder, depois você vai tirar outro cantinho aqui também. Você vai pegar aqui, ó, 14 aqui do mesmo jeito aqui, ó, riscou 14 aqui do mesmo jeito, 14 aqui e 5 aqui, gente. Então, você vai fazer esse risquinho aqui, ó. A gente que já trabalha com isso, a gente faz até manual, ó, ó. Aqui só na, como é que diz, dando aqui um talo ali, ó, então esse risquinho aqui, ó. Você mediu 14, ó, 14 dessa ponta para cá, 5, ó, daqui para cá. Aí você corta esse cortinho diagonal aqui e aqui também, ó, 5 para cá e 14 para cá. Bom, olha só, aqui já fez o corte, ó, e é só encaixar aqui, ó. Olha que legal, gente. Então, para vocês que não, ó, ó, que perfeição. Então, aqui, vocês fez esse corte, a outra telha que vai vir, vai cobrir aqui, então a água vai vir aqui, ó, e ela desce sem ter nenhum risco de vazamento. Porque embaixo vocês vão ver, ó, tem a telha embaixo que está inteira, essa aqui vai vir cobrindo, essa encaixou aqui, agora nós vamos para outra encaixando aqui para ficar show de bola, legal. Olha só, então agora, gente, é muito fácil, fez lá o corte, está legal, perfeito, você vai vir com a cobertura aqui, ó, é só puxou aqui, ó. Colocou certinho aqui, ó, temos que ter cuidado para essa cobertura ficar retinha, essa telha com a de lá e a colagem aqui bonitinha, fez isso aqui, você está no bom caminho para o seu telhado ficar perfeito. Olha só, gente, agora chegou a hora de um fator importante, essas telhas de fibrocemento, não é legal a gente usar telha de barro na cumieira, ok? O legal é que vocês usem, a norma pega que vocês usem, essas cumieiras aqui, porque ela já vem preparada, o próprio parafuso que você ia usar aqui nessa telha, você já vai usar para as duas partes. Olha só, aqui em cima, do mesmo jeito, você vê que ficou descolada, por quê? Falta fazer aquele corte que eu fiz lá atrás, estão lembrados? Do corte de 5x14, então o mesmo corte que vocês fizeram lá, vocês têm que fazer aqui também na cumieira e ela vai encaixar perfeitamente, ok? Bom, gente, um fator muito importante é isso aqui, ó, nós pedreiros gostamos muito de pegar essa onda aqui, ó, e já parafusar aqui. A norma pede aqui, do fabricante, para vocês nunca põe esse parafuso na primeira onda, sempre na segunda, porque essa onda aqui, ó, ela não está em cima da madeira ou do ferro. Então, quando você parafusar, ela vai flexionar e vai, ó, você viu? Ela flexiona e vai trincar a sua telha aqui. Portanto, a norma pede usar sempre na segunda onda, ali, do mesmo jeitinho, ó. E aqui também, gente, você, para, se for estrutura metálica, você vai usar aqui este parafuso em L, se caso for madeira, este parafuso. Olha só, aqui, ó, esta broca aqui, gente, na realidade, eu 20 anos de profissão, nunca tinha visto, eu faço telhado com duas brocas, uma grossa para o telhado e uma fina para furar madeira. Ó, uma grossa para furar a telha e outra para madeira. Aqui nós temos aqui uma broca, gente, escalandrada, onde ela é fininha até a metade, que é para madeira, e para cima ela vai abrindo a broca, vai engrossando, para poder furar a telha. Aí não vai machucar essa parte da borracha, não vai amassar. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado a vocês que me assistem aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Um forte abraço a todos, tá bom? Fui, tchau, tchau.